Galerinha, se o seu notebook está muito quente, como é o caso do meu Nitro 5, existe algumas artimanhas que você pode fazer para deixar esse bicho um pouco mais frio e evitar dores de cabeça aí, né? De forma aí que você joga a sua jogatina tranquilamente, sem dor de cabeça nenhuma, né? Porque até mesmo, às vezes, as bases de cooler, às vezes não resolve muita coisa. Baixa ele em um máximo 5 graus. Então, nesse vídeo eu vou explicar a você como você vai conseguir resolver esse problema. Se gostar desse vídeo, já dá aquele likezinho, se inscreve no canal e ativa as notificações. Bem, galerinha, então assim, o aplicativo que a gente vai utilizar vai ser o Throttler Stop, tá? Que basicamente já diz, né, evitar que aconteça o over-throttling, tá? Então, a gente vai instalar essa aplicação, ela funciona tanto para AMD, Nvidia, enfim, funciona aí para o seu computador tranquilamente, né? Você vai conseguir utilizar. E a gente vai utilizar em dois cenários, tá? O primeiro cenário vai ser pelo CPU-Z e o segundo cenário vai ser pelo Cinebench. Lembrando que o Cinebench é uma aplicação bastante parruda, então a gente vai conseguir estressar bastante o processador, beleza? Senhores, então, basicamente o que está acontecendo aqui é o seguinte. A gente fez um teste, né, simulando aqui em condições sem ativar a aplicação do Throttler Stop e a gente chegou aqui a estressar no CPU-Z perfeitamente E a gente teve ali 64 graus de máxima, né, que é o que a gente teve do resultado, que foi nesse primeiro cenário aí, né, ativando, sem ativar nenhuma aplicação, beleza? Então a gente vai abrir aqui o Throttling Stop e a gente vai mexer apenas em dois dados, tá? Que é o Disable Turbo, a gente vai habilitar aquele campo ali, beleza? E o Clock Mode, 75%. O que é isso? E 75% significa que você vai trabalhar com os núcleos a 75%, tá? A gente vai limitar o desempenho dele a 75%, de forma que ele trabalhe ali tranquilamente, numa condição de baixo estresse, tá? E esse aí que é o teste que a gente vai fazer, beleza? A gente está habilitando essa opção, reduzindo ele para 75% e Disable Turbo que vai funcionar, belezinha, beleza? Você pode clicar ali embaixo em Save e vamos brincar aqui e vamos ver a questão da temperatura. Lembrando, o teste foi 10 minutos, né, um tempo bastante interessante, né, que a gente deixou aí. E o que a gente teve ali, né, nesse primeiro teste a gente não viu tanta diferença, né, mas baixou ali de 64 para 61, que já é algo já bastante interessante. E acabou que não estressou tanto, né, que ficou ali na casa dos 60 graus, o que é bem interessante, tá bom? Então, obviamente, a gente decidiu apelar um pouco nos tests e utilizar o Cinebench com a aplicação de renderização. Isso daqui, meus amigos, vai fazer toda a diferença, porque a gente está deixando, né, realmente fazendo aplicações no talon em modo de estresse, tá bom? E os tests vão ser com base no Cinebench R23. Só lembrando, a aplicação está totalmente fechada, ela só funciona os modos ali de clock quando você abre, tá? Então, para que a aplicação funcione de certo, ela precisa estar aberta, que é o Throttle Stop, tá? Mas no primeiro teste, a gente está deixando ela fechada para ver qual que é o desempenho, como é que a gente vai ficar na situação sem alterar esses núcleos aí, deixando o modo Turbo, modo Nativo e do Notebook, beleza? Lembrando, o teste do R23 do Cinebench, ele é 10 minutos. Então, 10 minutos ali no estresse, na bagaceira, vendo qual o resultado que a gente tem. Então, é o seguinte, quando a gente chegou ali no final do tempo, que foi o 0,0 ali, né, a gente tinha a seguinte situação, a gente tinha o Core Terminal Throttling, né, falando o seguinte, olha, você está tendo estrangulamento do núcleo térmico, ou seja, você está dando over-throttling, você está perdendo desempenho, porque quando os núcleos estão bastante quentes, ele começa a reduzir o desempenho, a eficiência energética, coisa do tipo, então, você acaba tendo um desempenho reduzido, tá? Então, chegou alguns núcleos a 87 graus. Galera, é muito alto, é muito alto, tá? Então, a situação normal do Nitro 5 é absurdo, tá? Pode ser um problema de engenharia? Claro, pode ser, né, mas a gente tem um núcleo bastante alto, né, 10 minutos só jogando de aplicação, renderização, já chega a temperatura muito alta, isso é muito ruim, tá? Então, foi 87 graus que foi o que a gente teve aí na aplicação. Então, novamente, né, a gente vai lá no Throttling Stop, né, e a gente habilita a opção de Zebo Turbo e o Clock Mode em 75%, ou seja, vai trabalhar em 75% a situação ali, beleza? É o que a gente quer. Novamente, a gente abre ali o Cinebench R23, né, e vamos para as condições de estresse, vamos ver ali como é que vai ficar a situação. Então, passa ali, né, os 10 minutos, né, de estresse, coisas do tipo, estressando bastante ali os núcleos. E ao final, galera, a gente tem 67 graus, tá? 67 graus, o que é uma situação melhor, abaixo dos 70, né, você tem uma condição bem mais favorável, bem mais tranquila, e fazendo pouca coisa. No Throttling Stop, a gente só limitou em 75%, desativou o modo Turbo, e pronto, a situação foi completamente normalizada, tá? E a gente tem uma temperatura bem mais tranquila, bem mais de boa, né, o que ajuda bastante a gente aí, beleza? Então, basicamente, o teste foi esse, deu muito certo utilizar o Throttling Stop. Me diz aí nos comentários se funcionou ou não pra você, beleza? E se gostar desse vídeo, dá aquele likezinho, se inscreve no nosso canal e ative as notificações. Até o próximo vídeo, querido!